Let the bass kick No mexe remexe, nessa gata eu vou dizer Se tu ganhar uma briga, tanta coisa vai perder Nesse mexe mexe, se liga sangue e vão Seu broto tá no baile, tome uma decisão Veja que no fundo a vida fica mais bela Se tu largar a briga e mexer junto com ela Com tanto banqueiro, tua mina vale ouro E se tu ficar de touca vai dar uma de touro Mexe remexe, gatinha zona leste Mexe remexe, gatinha zona sul Quero ver tu balançando na ponta do teu nauro Quero ver tu balançando na ponta do teu nauro Fico tão bolado quando eu vejo um indivíduo Mexer com quem não deve só pra arrumar inimigo Se tu quer mexer, mexa com quem vale a pena Seja com a pretinha, seja com louro ou morena Todas de bobeira esperando tu chegar Chama pro mexe remexe ou quem sabe até formar Mas se você quer balançar curte melhor Vem mexer junto com o Tony e com o MC menor Mexe remexe, gatinha zona leste Mexe remexe, gatinha zona sul Quero ver tu balançando na ponta do teu nauro Quero ver tu balançando na ponta do teu nauro Vou mandar real, pra você vou contar uma Gostoso é ver mexer, as gatinha de fabuna E se eu te disser, você vai ficar bolado A turma da Rocinha é campeã no rebolado Pesaram sapé, bugui, hugui, vila 3 No tal mexe remexe, conquistaram até o DJ Urubu coqueiro, vagabau, rua maldita Mostrando que o funkeiro na verdade é um artista Mexe remexe, gatinha zona leste Mexe remexe, gatinha zona sul Quero ver tu balançando na ponta do teu nauro Quero ver tu balançando na ponta do teu nauro Tu balança e quica na ponta do teu nauro Você roda igual peão, isso não é pra qualquer um Mas tem muito doido que não sabe apreciar E perde todo o seu tempo com funkeiros a quicar Pare com essa onda, chega de tanto terror Troque a arte da porrada pela arte do amor Faça como a gente tenha imaginação Pois nesse mexe remexe que fizemos o refrão Mexe remexe, gatinha zona leste Mexe remexe, gatinha zona sul Quero ver tu balançando na ponta do teu nauro Quero ver tu balançando Mexe remexe, gatinha zona leste Mexe remexe, gatinha zona sul Quero ver tu balançando na ponta do teu nauro Quero ver tu balançando Quero ver tu balançando Mexe remexe, gatinha zona sul Mexe remexe, gatinha zona sul Mexe remexe, gatinha zona sul